Fala pessoal, quem vai fazer a prova da Polícia Penal da Bahia? Chegando aqui com mais uma questão, questão de direito processual penal recentemente cobrada pela FGV, tá? A questão tá fresquinha aí do ano de 2024, então vamos lá Lucas, guarda municipal na cidade de Alfa, pós-graduado em direito processual penal foi convidado a palestrar no curso de formação dos novos colegas sobre as regras aplicáveis à prisão em flagrante A abordagem de Lucas que mesclou temáticas teóricas com aspectos práticos foi tida como essencial pelos agentes públicos Nesse cenário, considerando as disposições do Código de Processo Penal é incorreto afirmar que A. Da lavratura do auto de prisão em flagrante deverá constar a informação sobre a existência de filhos respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa B. Imediatamente após a realização da prisão será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autoado não informe o nome de seu advogado cópia integral para a defensoria pública C. Quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo o auzo de prisão em flagrante será assinado por duas testemunhas que tenham ouvido sua leitura na presença deste Letra D. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente ao Ministério Público e à família do preso ou pessoa por ele indicada Letra E. Na falta ou no impedimento do escribão qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto depois de prestado o compromisso legal Gente, a questão está nos pedindo o que? Alternativa incorreta, certo? Então aqui é uma questão, como eu disse, recente da FGB mas que veio com uma pegadinha antiga uma pegadinha que é recorrente em prova de direito processual penal Olha só, a respeito da comunicação da prisão e do envio do auto de prisão em flagrante Faz tempos que as bancas exploram essa pegadinha que elas tentam confundir o candidato trocando o prazo do envio do auto de prisão em flagrante com a comunicação da prisão O envio, gente, do auto de prisão em flagrante ao juiz e caso o preso não indique o advogado essa cópia também será enviada à Defensoria Pública ele ocorrerá em até 24 horas na prisão Agora, a comunicação que está aqui na letra D essa alternativa está correta a comunicação da prisão é imediata ao juiz, ao Ministério Público à família do preso ou à pessoa por ele indicada Então a letra B é o nosso gabarito ela está incorreta porque o envio do auto de prisão em flagrante esse encaminhamento ao juiz competente ou se for o caso também à Defensoria Pública ele vai ocorrer em até 24 horas, tá? E isso está previsto no artigo 306, parágrafo 1º Em até 24 horas, após a realização da prisão será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e caso o autuado não informe o nome do seu advogado cópia integral para a Defensoria Pública O artigo 306 diz respeito à comunicação da prisão que vai ser de forma imediata Beleza, pessoal? Aguardo vê-los aí no nosso aulão que vai ocorrer especialmente para a prova da Polícia Penal da Bahia Se quiser saber mais informações é só chamar o pessoal aí no atendimento através do QR Code Tchau, tchau! Até a próxima questão! Tchau!